Renata, de 23 anos, é fumante e diz que entrou no vício por influências. Eu queria muito parar, mas eu vejo dificuldade em parar por causa das amizades, porque minhas amizades tudo fuma e quando eu chego perto eu sinto o cheiro e tenho vontade de fumar de novo. A Renata faz parte de uma estatística alarmante. A Organização Pan-Americana de Saúde revela que o Brasil tem mais de 22 milhões de fumantes. Pesquisas da Divisão de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer revelaram que os fumantes são mais frágeis para uma doença tão agressiva como a Covid-19. E o Ministério da Saúde alerta que quem fuma tem 45% mais chances de ter complicações em caso de Covid. O fumante, antes que aquele processo inflamatório melhore, ele já fumou outro cigarro. Então é constantemente um aparelho, o epitélio, o tecido que reveste ali os broncos, está constantemente inflamado. Se está constantemente inflamado, aquilo ali, vamos dizer assim, se torna um território fértil, vamos dizer assim, para o vírus. Ele encontra um facilitador. Ele está ali, aquele epitélio inflamado, o vírus tem mais chance de adentrar as células e de causar todo o processo inflamatório da própria doença viral. O SUS oferece um programa para quem quer parar de fumar. É só procurar uma unidade básica de saúde e pedir o tratamento feito com o adesivo de nicotina ou com o cloridrato de bupropiona, um medicamento controlado. O adesivo é um excesso de nicotina que vai pregar no corpo, que é onde ele vai tirar aquela ansiedade de pegar o cigarro, para diminuir a vontade da nicotina. E a bupropiona é para a parte psicológica, ansiolítico e depressivo dele, para regularizar o humor. Cerca de 80 pessoas estão participando do tratamento anti-tabaco em Anápolis. A força de vontade é importante. A dona Maria de Lourdes fumou por mais de 40 anos. Ao perceber que não estava bem de saúde, decidiu abandonar o cigarro. Eu decidi que eu gostaria de respirar. E peguei o cigarro, coloquei dentro de uma panela. E agora em agosto fez um ano que eu deixei. Estou muito feliz, graças a Deus, de ter conseguido. Porque nesse momento da pandemia, se eu estivesse fumando, eu estaria bem complicada. E agora em agosto fez um ano que eu deixei.